Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Ivan, agora eu sou cabo de novo e jornalista, é, não conte de mim não Hoje são 25 de 4 de 2022, eu estou aqui no setor próximo ao Luz e Mangue, mas é o setor... Residencial Sidney e Canadá Residencial Sidney e Canadá, eu vim aqui porque os moradores daqui, o seu Martinho, o seu Luiz, me pediu pra mim vir aqui Porque aqui tá uma demanda, o povo paga IPTU, aqui pertence a Porta Nacional, viu prefeito? Esse prefeito parece até o mestre dos magos lá do desenho Cavera do Dragão Então, a população tá cobrando aqui, tá cobrando a iluminação pública, tá cobrando a roçagem E a prefeitura joga pra cima da empresa Farol Empreendimento e a empresa joga pra cima dizendo que é a prefeitura Pega aqui meu filho, eu ajeito as casas, pega lá meu filho, trata de negociar, tu presta do lado desse povo Pega lá só o mato, as casas dentro do mato lá, pega aqui Mas olha onde os príncipes moram, olha aí, eles moram ali, ó Eles moram ali, ó, nesses residencials lá, tudo é podado Tudo tem, as folhas são cortadas, tem folha, me lembro o vereador folha Vem cá meu filho, então tá aqui o pessoal e a demanda de vocês é essa? É, a demanda nossa é essa, gente, que é a limpeza do loteamento regular Que esse ano não foi roçado nenhuma vez E que busca também regularizar a iluminação pública porque nós estamos vivendo na escuridão Não tem uma entrada da quadra iluminada, apenas a avenida que liga ao condomínio que eles iluminaram de fora a fora Não tem uma lâmpada queimada Atenção prefeito de Porto Nacional, o senhor, o senhor mesmo, mestre dos marcos A população aqui, eles estão esperando vocês fazerem a coisa Parece que aqui não tem vereador nesse lugar, não tem quem briga pelo povo É preciso eu vir lá de Palmas aqui, eu tiro a vergonha se fosse vocês Então resolva a situação da população, resolva a situação da demanda do povo Porque se não resolver, nós vamos estar aqui direto mostrando Se o senhor fizer, nós vamos vir aqui parabenizar Ou é o senhor, ou é essa empresa aí, faz junto aí Que diz que vendeu o lote, vendeu o sonho pro povo, tá desse jeito, não é isso? Isso Estamos abandonados aqui no meio desse mato que todos estamos vendo aí Não, e quando eu olho pra esses matos, eu vejo essas folhinhas Só lembro do vereador Folha Foi indiciado agora um roubo de 7 milhões, é 8 milhões Mas a cabra vai berrar Bebe, bebe